É o seguinte, viaduto adiado, inauguração adiada para setembro, é 3 de setembro aí, 3 de setembro aí o rebaixamento viaduto da João 23, vamos ver. Já está quase tudo pronto para a entrega oficial do viaduto da avenida João 23. O rebaixamento da avenida faz parte do PAC e envolve investimentos de 46 milhões de reais. A inauguração estava prevista para o dia 27 de agosto, mas foi adiada para o dia 3 de setembro. Solistou ao ministro o adiamento por uma semana, porque na próxima semana que seria a data da inauguração, tem um esforço concentrado na Câmara para uma votação que os parlamentares precisam instalar. Então o ministro concordou, o ministro Fernando Filho, e a inauguração se dará agora no dia 3 de novembro, na outra terça. A intervenção na BR-343 com a avenida João 23 começou em 2022. São 420 metros de extensão. A obra vai melhorar a mobilidade urbana nessa região da cidade. Por dia passam aqui cerca de 33 mil veículos. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, acompanhado do superintendente do DENIT, visitaram a obra no final da manhã. Eu digo que todas essas obras, nós estamos falando um complexo nessa área só de transporte, de 600 milhões de reais com recapiamento asfáltico. E é claro, o que eu quero trabalhar é isso, destravar para que junto com todas essas autoridades do Piauí, a gente possa trazer benefício para o nosso povo. Vamos ver agora a agenda dos candidatos.